Bom dia, Chico. É você de casa que acompanha o Balanço Geral Manhã. Hoje vamos falar sobre o resultado das eleições presidenciais de 2022 que consagrou o petista Luiz Inácio Lula da Silva como o vencedor da disputa mais acirrada e apertada desde a redemocratização. Para falar sobre este assunto, a gente começa a partir de agora com o cientista político Germano Lúcio. Germano, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Queria que você nos explicasse o que essa vitória do Lula representa em uma disputa tão acirrada como ocorreu ontem. Essa eleição tem algumas características atípicas. A primeira foi dois, digamos assim, presidentes concorrendo, um ex-presidente concorrendo com um presidente em exercício. Isso já é um ineditismo muito grande nessa eleição. E o outro ponto é que o Brasil já vinha polarizando já há algum tempo. E as pessoas sempre se preocupam. Mas a polarização é uma coisa boa? A polarização é uma coisa extremamente normal. Em todos os países do mundo onde a disputa se afunila, como no caso é uma disputa afunilada para o segundo turno, há uma polarização e essa polarização faz parte do processo. O que não pode fazer parte do processo é quando essa polarização sai do campo da normalidade política, ela sai do campo de tratar os adversários como adversários e não como inimigos, quando ela sai do campo da civilidade e entra para o campo da barbárie, para o campo das expressões de guerra. Aí sim, aí essa polarização deixa de ser normal e passa a descambar para um caminho mais tortuoso e perigoso para a própria democracia. Então, já era esperado que seria uma disputa acerrada entre esses dois candidatos, né? Sim, assim como já demonstrou o primeiro turno, né? E não só o primeiro turno, mas todo o processo eleitoral, já se esperava que fosse um pouco acerrado esse processo. Só para você de casa ter uma ideia, o candidato Lula do PT foi o mais votado à presidência da República em toda a história do Brasil. Ele teve 60 milhões de votos contra 58 milhões de Bolsonaro. A diferença entre os dois foi de pouco mais de 2 milhões de votos, o que representa 1,72%. O Bolsonaro, mesmo perdendo a eleição, ele não está enfraquecido. Dos 27 estados, ele ganhou em 14, o Lula ganhou em 13. Como é que o senhor acredita que vai ser essa transição do governo Bolsonaro e Lula a partir de janeiro de 2023? Olha, eu não diria nem que não seria mais ou menos Bolsonaro enfraquecido, mas vamos colocar o bolsonarismo, né? Um movimento encabeçado, um movimento mais conservador. Mas é preciso colocar outros elementos aí também nesta análise. Não foi por conta apenas da figura do Bolsonaro, mas existe ainda um sentimento antipetista, ainda arraigado, de 2018, de 2014. Esse sentimento, ele ainda prevalece. Houve também um movimento muito grande que o PT fazia parte da base do PT, que foi um movimento, digamos assim, de caráter mais religioso. Algumas agramiações religiosas embarcaram de forma muito contundente na reeleição do Bolsonaro. Existia também uma parcela grande do empresariado que apoiava de forma categórica o Bolsonaro. Então, havia elementos, a gente costuma até dizer assim, a elite, para que um candidato vença de forma majoritária, ela tem que estar 100% alinhada. E essa elite brasileira, a elite política, a elite econômica, a elite militar, a elite judiciária, toda essa elite, ela não estava 100% alinhada. Ela também se dividiu. E essa divisão, ela também refletiu um pouco a divisão do que foi a sociedade brasileira. E o que fez com que Lula tivesse sucesso foi o seu recall. Não era um candidato qualquer. Talvez outro candidato perdesse para o Bolsonaro. Talvez. Mas não, mas era Lula. Lula tem um recall eleitoral forte. Tanto é, 60 milhões de votos. Bolsonaro teve apenas 1 milhão de votos a mais do que teve na eleição passada, que ele ganhou com 57, se não me engano. Ou seja, é um peso eleitoral muito forte. Então, não era um candidato qualquer concorrendo com um presidente em exercício. Isso também reforça muito a força eleitoral do Lula. E talvez esse recall do Lula tenha também favorecido a sua eleição. É aquela coisa de que a realidade fática, quando bate na cara do brasileiro, principalmente o brasileiro médio, que olha para a sua geladeira, que olha para a sua mesa, que olha para a falta de combustível no seu carro, na sua moto, o desemprego batendo na casa dos 12 milhões, 13 milhões de brasileiros. Ou seja, a economia não indo muito bem, as pessoas vão fazer aquela... vão rememorar os tempos bons que viveram no passado. E esse tempo bom mais recente foi na época do governo Lula. Então, esse recall eleitoral favorece o Lula no caso dessa eleição. Tivemos um outro dado histórico também nas eleições. É que, pela primeira vez, desde 1997, quando foi instituído a reeleição, nenhum presidente que concorreu havia perdido a disputa. E Bolsonaro perdeu a disputa ao tentar essa reeleição do segundo turno contra Bolsonaro. Ou, aliás, contra o Lula, do PT. O senhor acredita que a derrota de Bolsonaro hoje, ele poderá voltar à disputa em 2026? Cada eleição, ela guarda as suas peculiaridades. Por exemplo, eu costumava dizer, olha, 2022 não é 2018. Em 2018, a gente teve um impacto muito grande das redes sociais, a gente teve um impacto muito grande das fake news. As fake news vieram com muita força em 2022? Vieram, mas elas não tiveram o mesmo ímpeto, elas não tiveram o mesmo desempenho, a mesma influência que tiveram em 2018. Parece que a sociedade estava um pouco mais preparada para o combate a essas fake news, apesar de elas terem também entrado com... ou tentado entrar com muita veemência. Então, daqui a quatro anos, vai depender de vários fatores. Vai depender da capacidade, da competência e habilidade política deste governo, porque ele vai pegar um congresso completamente insavorável, no caso, as suas agendas, a sua bandeira. E aí vai depender dessa habilidade política do presidente Lula conseguir trabalhar parte da sua agenda para poder governar bem. Era exatamente isso que eu queria lhe perguntar. Antes do resultado da eleição, se falava que, caso Lula fosse eleito, não teria governabilidade, tendo em vista que a maioria do congresso é formada por direita e o centrão. O senhor acredita que, a partir de janeiro de 2023, como é que o Lula vai tentar dialogar com esses deputados, tendo em vista que a maioria é oposição ao seu governo? Quando foi que o nosso congresso não foi de direita? Essa é a primeira pergunta. Nosso congresso sempre foi de direita. O nosso congresso nunca foi de esquerda. A esquerda cresceu a sua representatividade, particularmente o PT e um pouco mais o pessoal, um tempo desse para cá, o PDT. A esquerda cresceu dentro do congresso de 2002, 2006 para cá, mas a esquerda nunca teve uma representatividade de maioria. Tanto é que o centrão sempre esteve ali, tentando controlar um pouco as pautas, controlar um pouco o congresso. O Lula governou oito anos, sem dificuldade, com um congresso parecido com o que a gente tem hoje. A Dilma governou o seu primeiro mandato com um congresso muito parecido com o que a gente tem hoje. Então, essa ideia de que ele vai pegar um congresso adverso, ele pegou em 2002 um congresso completamente adverso à sua agenda. Então, essa habilidade política, essa experiência política, o Lula tem. Resta saber como ele vai trabalhar essa habilidade, essa liderança que ele tem, para poder fazer a sua governabilidade dentro dos arranjos do próprio governo que ele vai ter que fazer. E outra coisa, o centrão é mais pragmático e fisiológico do que ideológico. Quem acredita que é conservador, o congresso também é pragmático. E esse pragmatismo do congresso favorece a agenda do executivo. Então, o executivo tem poder de agenda. Dependendo da habilidade desse executivo, essa costura, em um ano, dois anos, já está mais do que resolvida. Então, eu não acredito que o Lula vai ter essa resistência, como se imagina, dentro do congresso, com o congresso conservador. Mas o congresso, ele sempre foi conservador. Qual pauta progressista o congresso aprovou nos últimos 30 anos? Pauta que a gente, por exemplo, pautas morais. Qual pauta moral o congresso pautou nesses 30 e poucos anos? Você não vê essas pautas morais sendo pautadas no congresso. Então, o congresso, ele é mais pragmático e parte dele é muito fisiológico, principalmente o Centrão, é muito fisiológico. Então, essa dificuldade, ela pode ser completamente dissipada a partir dessa habilidade de liderança, a partir dessa competência política que o novo presidente terá para poder fazer as suas articulações para montar o seu gabinete, para montar o seu governo. Tá ótimo. Germano, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã. Lembrar que a cobertura completa das eleições de 2022, o resultado, as matérias, você acompanha acessando o nosso site a10mais.com, assim como também essa entrevista será publicada logo mais em nosso site. Eu volto agora ao estúdio com você, Chico Filho. Obrigado.